E dando continuidade ao Jornal VIP desta quinta-feira, agora vamos conferir os principais crimes que repercutiram nas últimas 24 horas. E quem traz as principais informações do cenário policial é o repórter Luan Lucas, que já está no estúdio B do VIP Social. Muito boa tarde para você, Luan. Boa tarde, Natália. Muito boa tarde a todo mundo que acompanha a edição desta quinta-feira do Jornal VIP. O quadro de ocorrências policiais chegando trazendo as principais informações do cenário policial da nossa região, com oferecimento, claro, do time VIP de parceiros Oral Únique, Rimata, também Escudo Proteção Veicular e também a AD3 Academia. A gente já começa com a primeira informação do quadro de hoje e olha só. Durante essa crise do coronavírus, muita gente tem feito diversas formas para tentar arrecadar dinheiro e complementar a sua renda. Um homem aqui no município de Tijucas foi pego, completando a renda, fazendo tráfico de drogas. Um flagrante de compra e vendas de entorpecentes foi registrado na noite de ontem em um estabelecimento comercial no bairro Jardim Progresso, em Tijucas. Após receber informações de que no local estaria acontecendo a intensa prática de tráfico, a polícia militar foi até o endereço em uma viatura descaracterizada, onde realizou uma breve campana. Foi presenciado um jovem vendendo entorpecentes a um usuário. Os policiais, então, retornaram ao quartel e, com a viatura caracterizada, fizeram a abordagem do suspeito. O rapaz, na tentativa de fugir, correu em direção ao segundo andar do estabelecimento, onde existem algumas kitnets. Com um homem que havia comprado as drogas, foi encontrado um torrão de maconha. Com um traficante, foram apreendidos 100 reais. Ele confessou que vendia entorpecentes para aumentar sua renda. Em sua residência, foram apreendidos um torrão de maconha de quase 100 gramas e materiais para pesar e embalar a droga. O usuário e o autor foram conduzidos para a delegacia. É, em tantos casos de tráfico de drogas aqui na nossa região, casos que noticiamos regularmente aqui, sempre, né? Tem muitos casos que eles dão umas desculpas diferentes, mas complementar a renda, Luan? É, realmente, uma desculpa bem daquela, como se diz, esfarrapada, né, Natália? Porque realmente não tem desculpa para fazer esse tipo de crime, para cometer esse tipo de crime. Então a gente espera que, a partir desse momento, ele encontre outra forma de arrecadar dinheiro, sustentar sua família, ou dependente do que seja, e não cometa crime como esse, que é tão problemático para a sociedade como o tráfico de drogas, né? Causa tantos danos a toda a nossa sociedade. E lá no município de São João Batista, ontem, Natália, uma operação que foi realmente uma cena de cinema, como se fosse um filme, uso de helicóptero e diversas outras alternativas para tentar prender um homem que bateu num carro de um policial, fugiu e, na sequência, ainda foi atingido por disparos de arma de fogo. Cena de filme. Foi isso que São João Batista presenciou no início da tarde de ontem. O desfecho teve um homem de 29 anos atingido por dois disparos de arma de fogo. Um policial civil e uma servidora pública estavam de carro na região central da cidade quando foram atingidos por um outro veículo. Três pessoas estavam no Ford Cabranco, que, de acordo com informações, haviam cometido um roubo e estavam fugindo. Logo após a batida, os criminosos seguiram cortando as ruas em alta velocidade, inclusive na contramão. O policial seguiu os suspeitos até que chegaram em uma rua sem saída. Na tentativa de abordagem, os homens se embrenharam no mato e um deles foi atingido pelos disparos. A polícia militar foi acionada para auxiliar nas buscas, com o apoio do helicóptero que sobrevoou a localidade. Não há detalhes se o carro tem registro de furto ou se os três têm passagens. O canil também foi acionado para auxiliar nas buscas. O homem, atingido pelos tiros, estava consciente e com sinais vitais instáveis. Havia ferimentos em seu braço e no lado esquerdo do tronco. Ele foi conduzido imediatamente para o hospital Monsenhor José Lox. Suspeita-se que a dupla que conseguiu fugir estivesse armada. Eles foram avistados próximo a um rio, porém, pela distância, não foi possível realizar a identificação e nem a captura dos fugitivos. Realmente, Luan, busca implacável lá em São João Batista. E os criminosos já foram presos? Olha, até o momento não tem informação dessa dupla de criminosos. Então, realmente, a gente ainda não tem essa informação por parte da polícia se eles foram capturados ou não. A nossa equipe vai apurar e qualquer informação você confere em vipssocial.com.br. Lembrando que antes de espalhar você confere no VIP. Luan, outro caso de busca implacável que noticiamos aqui esta semana foi de um rapaz que assassinou outro lá em Canelinha também, né? Exatamente. Usado essa expressão busca implacável justamente pela quantidade de ações da polícia para tentar prender esses homens. Foi esse caso de ontem. Então chama bastante atenção. Inclusive, nesse caso do município de Canelinha também foi usado o helicóptero e aí chama mais atenção ainda porque a população, os populares do município, ficam ali assustados com o helicóptero da polícia fazendo diversas rondas pela região. Então, realmente, é uma cena que assusta bastante. E temos mais informações do cenário policial aqui da nossa região? Temos, sim. Outro caso que assusta bastante é a quantidade de residências que estão sendo invadidas e furtadas, inclusive em plena luz do dia, em toda a região. Dessa vez, no município de Tijucas, uma família teve a sua casa arrombada, invadida e furtada. Uma residência foi arrombada, invadida e diversos pertences foram furtados durante a tarde de ontem em Tijucas. O crime aconteceu na região central do município. Entre os itens roubados estão uma televisão de 55 polegadas, um celular, além de um relógio. Uma quantia em dinheiro também foi levada. Na tentativa de achar produtos de alto valor, alguns cômodos da casa foram revirados. Roupas e caixas de aparelhos eletrônicos foram analisadas pelos autores. Uma moradora próxima afirmou ter visto uma movimentação nas proximidades. Câmeras de segurança serão analisadas na tentativa de identificar possíveis suspeitos. Informações sobre o paradeiro dos pertences podem ser repassadas através do Disque Denúncia 181 da Polícia Civil ou pelos telefones 489-9178-5186 e 489-9155-6678. Até parece caso repetido ou que estamos noticiando a mesma informação novamente, mas realmente são novos casos e essa onda de furto tem continuado, né Luan? Exatamente, a gente tem noticiado praticamente diariamente aqui no Jornal VIP, no quadro Acorrentes Policiais. Essa informação vem se repetindo muito aqui na nossa região, principalmente no município de Tijucas. Não vou nem muito longe, vou lembrar que na segunda-feira nós tivemos um caso muito parecido, dessa vez lá no bairro Universitário, uma casa também à luz do dia, também durante a tarde, foi invadida e diversos pertences furtados aqui no município de Tijucas. Então preocupa, é uma situação realmente que a gente começa a ter que ter mais atenção, ter mais cuidado para esse tipo de caso para poder evitar essa situação, a família chegar em casa e ver seus pertences levados. Então realmente é muito complicado, Natália. Os bairros Areias e Universitário estão sendo constantemente, sendo alvo desses criminosos, né Luan? Exatamente, até pela proximidade com áreas que já são conhecidas pelo crime, pelos furtos e também pelo tráfico de drogas. Mas, voltando ao que a gente falou lá atrás, o tráfico de drogas tem vários outros danos à sociedade e esse é um deles. Então a gente reforça o pedido para que a segurança seja reforçada na nossa região, para que esse tipo de caso não aconteça mais ou então que diminua a quantidade, porque vem sendo bastante frequente. É realmente muito importante o trabalho da polícia neste caso. E outro caso de trabalho da polícia aconteceu em Bíguaçu? Exatamente, um homem nove anos após o crime, já com a sentença definida, foi finalmente capturado. Na manhã de hoje, um homem condenado pela justiça pelo crime de roubo foi capturado no bairro Fundos, em Bíguaçu. O crime aconteceu em Palhoça no ano de 2011. O acusado teve sentença definitiva de seis anos, dois meses e sete dias de reclusão. Sua captura foi realizada por policiais civis da Delegacia de Polícia de Bíguaçu, com o apoio da Diretoria de Inteligência e Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais. É, graças ao trabalho da polícia, embora algumas buscas implacáveis, como falamos anteriormente, às vezes não surte a captura do foragido naquele momento, mas mesmo alguns anos depois, eles são finalmente capturados. É, por isso a importância do trabalho ser feito de forma precisa, de forma séria, para que esses criminosos sejam apreendidos e cumprem suas penas com a sociedade e depois possam voltar, quem sabe, de uma forma melhor, importante o trabalho da polícia na nossa região. Lembrando que a população também pode auxiliar nesse trabalho, né, Luan? Qualquer denúncia pode ser feita através dos Facebooks, das inúmeras delegacias que temos na região ou pelo próprio número da polícia, pelo 190, e a sua identidade sempre será mantida em sigilo. É importante, e também se quiser usar o Vibro Social como forma de denúncia, a gente auxilia aqui, pode mandar para a gente através das nossas redes sociais e a gente tenta auxiliar na medida do possível. O nosso número de WhatsApp, que vai aparecer aqui na tela, é só entrar em contato, né, Luan, que estaremos sempre disponíveis à nossa equipe de jornalismo para auxiliar você da melhor forma possível. É isso mesmo. E essas foram as principais informações, Natália, das últimas 24 horas do cenário policial aqui na nossa região. O quadro com essas policiais volta amanhã, a partir do meio dia e 30, aqui no Jornal VIP, e as informações gerais, policiais e tudo o que acontece na região, você confere em vipsocial.com.br. A gente se encontra amanhã. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho